Comemoração Lourão Nacional Veteranos Balalatolone realiza em Recinto Palácio Governo Terça-feira Lourão Tolo Fulano Marçone. Ex-Primeiro-Ministro e primeiro no sétimo governo em Rateitim, Comemoração Lourão Veteranos Né significa Lourão Heroinian. Fundador ne russo, o veterano Sirac Nebesemores, ato banate, ato herói Sirania, a infatim, também atempo fundo ato liberta a pátria no povo, lá os ato liberta a pátria no Andrasik. Lourão Veteranos significa Lourão Heroinian. Lourão Veteranos, que se morreram, o reconhecimento é uma serba por amba mate, é uma serba por sacrifício tômago, também ato servir povo. Lourão Civilist, que não é uma serma por stomach, é uma serba por mim, esse é uma serba por brincar, é uma serba por acermis Merciase. Lourão Padre imitares, que serba por tirar da pátria no Sandro e depois liberta o povo. Eles liberta a pátria e depois liberta o Italião. Ah, 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 não sei isso. Nós não sabemos que os veteranos vão se marginalizar. Enquanto em cerimônia, participa Máximus e Membro, o Parlamento Nacional, Membro-Governo, Veterano Social, Austrália, Namos, Comunidade e a capital de Lí. Mas bem-presidente do Partido Senertê, que é relacionado na Guzmão, mas que participa e a cerimônia refere. Jacinta Gonçalves, Ferri Soares, GMA. Legenda por Sônia Ruberti